E aí galerinha, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os dois Fatalities da Cetrion jogando no Mortal Kombat 11, Nintendo Switch ou LED Cetrion Você também é uma coletora, Cetrion Um coletor de virtudes, talvez Seja honesta, você coleta almas também Round 1, Fight Finish Fatality Cetrion Vence Use suas armas pra salvar vidas Tá, mas eu sou tão bom em tirá-las O inferno está cheio de pecadores Round 1, Fight I'm finished Fatality Cetrion Vence Tchau 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 Tchau